Hummm Hummm Mais uma Você já comeu fruta no pé? Mas no pé mesmo? Assim ó Hummm A gente fala comer fruta do pé Aqui eu to comendo no pé Amora Gente que delícia Isso aqui é um poderoso Antioxidante Pra prevenir e combater o envelhecimento Combate anemia Essa frutinha O suco pra comer ela é maravilhoso Pra nossa pele Pra cabelo Pra prevenir inúmeras doenças Porque ela é muito Poderosa como Antioxidante E deliciosa né? Você sabia que a folha Essa principalmente essa aqui Que é a miúda A gente chama a folha da amora miúda Ela é ótima Pra ajudar Na reposição hormonal feminina Pra menopausa É excelente Pra emagrecer Pra queda de cabelo Pros homens e mulheres Pros homens e mulheres É só usar a tintura Da folha Pra queda de cabelo É fantástico Tintura pra usar o uso tópico tá? E ela também Ajuda a eliminar as toxinas Do corpo É ótima também Pra retenção de líquido E no processo de emagrecimento Olha É Tchau Eu vou ficar aqui tá? Um abraço Tchau 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 Tchau